Fala aí galera, beleza? Aqui é quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer pra vocês um top 3 Adam aí de Homem-Aranha Pro nosso MCPE, beleza? E é um top 3 Adam aí de Homem-Aranha sem volta pra casa, beleza? Então mano, tá muito legal esses dados aqui, tá? Eu vou deixar pra vocês o download de todos eles na descrição Então o que você mais gostar, né? Você baixa aí e também comenta aí nos comentários, claro Se você já viu esse filme ou se você ainda não viu e vai ver ainda, né? Então você comenta aí, beleza? Bom, eu ainda não vi, né? Mas eu vou tá vendo aí, tá? E cara, o Adam tá muito legal, vocês vão curtir aí os três, né? Então o que você mais gostar, você baixa aí E quando você postar lá, né? Você ativa sempre as opções de experimentos Que são essas aqui, tá? Só a primeira ali que não precisa, a restante aí você ativa em todos usados, né? Pra não ter risco aí de não funcionar E também ativa ali aquela opção Minecraft Education Edition, tá? Que não tá ativada ali no meu, né? Mas eu ativei sim, tá? Ali fica bugado mesmo, parece que não ativou Porque pra você tá meio que tacanateia, né? Com Homem-Aranha Geralmente tem que ativar ela também pra funcionar aí, tá? E sem mais enrolação, né? Bora começar aqui então, rapaziada É em terceiro lugar aqui Eu deixei um Adam de Homem-Aranha aí, né? Sem volta pra casa Que é bem simples Só tem esse item aqui, tá? Não tem mobs, não tem nada sendo adicionado Porém esse item aqui, mano, quando você segurar, ó Você vai ativar aqui o Homem-Aranha, né? No caso, eu ativei esse aqui, ó Que legal, mano Esse aqui você já deve saber, né? É do Homem-Aranha de hoje em dia, tá? Do Tom, né? No caso E é isso, né? Quando você apertar aqui, ó Pra pular Você pode tá aqui, olha Deixa eu tá colocando aqui E você pode tá aqui, ó Tacando as teias, né? Indo de um lugar pro outro Pode ficar aqui também pendurado, cara Olha isso, mano Que legal Tá muito bacana, né? Deixa eu tá descendo aqui Nossa, mano Cuidado pra não tomar dano Eu acho que toma dano Deixa eu ver se toma dano Deixa eu largar aqui, ó É, toma dano Então toma cuidado aí, rapaziada Pra não morrer Você pode tá indo aqui, ó Tacando teias de um lugar pro outro, né? Nossa, cara Olha isso, rapaziada O burro tá montado aqui em cima de mim, velho Que isso, cara? Por que ele tá indo atrás de mim? Mas beleza Então, velho Tá muito legal, ó A maneira aqui de você tacar a teia, né? E quando você vir aqui, olha Nesse item E segurar ele de novo Você vira aqui O outro Homem-Aranha, tá? Olha isso, mano E esse aqui é do Andrew, beleza? Olha isso, rapaziada Que também funciona da mesma maneira, né? Você pode tacar aqui a teia Eu só não sei porque o mob tá indo atrás de mim aqui Mas beleza E olha isso, rapaziada Agora tem o próximo aqui, né? Deixa eu segurar aqui Esse aqui também tá muito bacana, ó Essa roupinha aqui, né? Tá muito bonita Você pode tacar aqui a teia também, tá? E agora a gente tem aqui os outros personagens também, tá? Esse aqui é o Doutor Que tem aquelas garras lá, ó E ela fica se mexendo Bem legalzinha, né? Esse aqui é o Duende Verde Você pode tá voando aqui também, ó Naquela prancha dele ali, né? Se você segurar aqui de novo Vai ter esse outro aqui também, né? Nossa, mano Sem querer eu coloquei aqui O Homem-Aranha, né? Mas ok Se você pular Deixa eu ver quais os poderes dele Deixa eu segurar aqui, né? Você pode correr Ah, ele tem vários poderes aqui também, ó O bacana é que eu fico ali com a minha cabeça, né? E eu só mudo aqui mesmo a roupinha Deixa eu ativar a outra aqui também de novo Acho que acabou, né? E não, a gente tem aqui também O Homem-Largato, né, mano? Olha isso Também tá muito legal, né? E eu acho que acabou agora, né? Ah, não Tem mais aqui, ó Então é vários personagens Você pode voltar aqui ao normal também, tá? É isso, então, né? Esse aqui eu deixei em terceiro Você pode craftar também esse item O craft dele aparece aí na craft table E é isso Bola, então, agora para o próximo E em segundo lugar aqui, galera Eu deixei outro lado aí, né? Perfeito também Ah, do Homem-Aranha, tá? E esse aqui Ah, vai tá aqui tudo na parte aqui Dos capacetes, né? Olha isso, mano E esse aqui tem vários Homem-Aranha Sendo adicionado, tá, ó Tá muito bacana É só você segurar aqui, né? Que você ativa aqui E tá muito bacana aqui as roupas dele, né? Ah, então é só você vir aqui Segurar e pronto, tá? Vale muito a pena tá baixando Tem vários tipos de roupa aqui, né? Do Homem-Aranha Isso que é legal, ó Então você pode colocar todas elas aí E você pode craftar isso aqui tudo Tem, por exemplo, aqui até o clássico Homem-Aranha, né? E por aí vai, tá? Deixa eu tá ativando aqui Deixa eu procurar aqui É isso aqui, ó Olha isso, mano Tá meio que em 3D aqui também Essa roupa, né? Tá muito bonita A gente tem aqui também Esses poderes aqui, né? Eu não sei se funciona Olha isso, mano Tem esse aqui, né? Que taca aqui uma magia Olha isso, rapaziada Que legal Tem esse outro aqui também, né? Esse aqui você taca a teia, tá? É a maquininha aí De tacar a teia Do Homem-Aranha, né? Tem também esse outro poder aqui, ó De elétrico Nossa, mano Que isso, cara? Deixa eu colocar aqui na primeira pessoa Pra gente tá utilizando aqui, então Você vai tacar aqui um raio, ó Onde você mirar aqui, ó Deixa eu mirar ali Vai tacar um raio ali, tá? Então tem esse mágico aqui, né? Tem aqui a maquininha do Homem-Aranha Tem esse outro aqui também Esse aqui eu não sei o que faz Ah, tá, rapaziada Esse aqui é do Duende Verde, ó Esse aqui, então Quando você tacar Vai tá explodindo, tá? Essa bombinha aqui do Duende Verde É muito bacana, né? Bom, então acho que nessa parte aqui Tem até a Goiânia aqui também, né? Olha isso, rapaziada Que legal Tem o Aranha Humana aqui também, ó Que tá muito legal E aqui na parte dos mobs A gente tem aqui Os personagens aí, tá? Os vilões Que também tá muito épico aí, ó Deixa eu tá pegando aqui, então Tem aqui o Homem-Aranha Do Tom Holland, né, mano? Olha isso Que legal Ele fica aqui se mexendo, né? Tem o Homem-Aranha aqui também, ó Ele vai tacar aqui várias areias, cara Olha isso, que legal Tem aqui, então O Duende Verde, né? Que vai tá voando E por aí vai, tá? Vários personagens legais Tem o Venom aqui também, né? Olha isso, mano Tá muito bacana, né? Bom, como eu falei Você pode craftar tudo E bora ver aqui, então Os crafts, né? Deixa eu vir aqui, ó Colocar aqui, então A Craft Table Beleza? Só a gente colocar aqui, então No Survival Que o craft Acho que já aparece aqui, tá, mano? Deixa eu tá vendo aqui Então você pode craftar aqui, olha Todos os Homem-Aranha, né? Os poderes aqui também Você pode craftar E é isso, então, né? Bora então agora para o primeiro E o primeiro lugar aqui, galera É um addon excelente aí também De Homem-Aranha, né? Que pra mim é o melhor Então por isso que eu deixei aqui O primeiro lugar Que é o addon aí do N-Tech, né? De Homem-Aranha Que é muito legal Eu já trouxe esse addon aqui no canal também E ele já atualizou aí, tá? Olha isso, rapaziada Deixa eu tá colocando aqui, então, ó A roupa clássica aqui Que é muito bonita, tá, ó Muito legalzinha Tem várias roupas aí Vocês viram? Tem aqui também até um skate, mano Olha isso A forma dele segurar Muito bacana, né? Você pode tá andando aqui também no skate Você pode fazer manobra aqui também, né? E a gente tem aqui também as teias, né? Que é essas duas aqui E, cara, olha isso, rapaziada Você pode tacar aqui, né? Teia, ó E tá indo de um lugar pro outro, né? Tem essa aqui também Que vai ser a prisão de teia Você pode tá aí prendendo os mobs, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Algum mob, mano Pra gente tá tacando aqui, então Beleza Aqui, ó Tem uma ovelhinha aqui Aí você pode mirar ali E tacar E tá prendendo elas aí É, não taquei certo não, cara Ó, agora eu prendi então aqui As duas, né? Olha isso, mano E é muito legal Então você pode tá aí usando Essas teias Você pode craftar tudo nesse addon, tá? E na parte dos mobs A gente tem aqui os personagens Olha isso, mano É vários personagens Sendo adicionado aqui, né? Tem até o Doutor Estranho aqui também, cara Olha isso, mano Que legal E por aí vai, tá, ó Tem aqui também o Homem-Aranha Tem aqui também o Duende Verde E por aí vai, beleza? Vários personagens aí muito legais E pra você craftar, né? Você tem que utilizar Esse item aqui, né? Que é pra craftar as roupas Pra você virar aqui o Homem-Aranha Você tem que ser mordido aí, né? E depois tá craftando É as roupinhas, tá? Aqui no caso você tem que trocar, né? Não craftar Aí você pode tá pegando Todas as roupas Que tem aqui no addon, né? E acho que a aranha Que você tem que ser mordido Essa aqui, né? Radioativa Tem até o suporte também De armaduras Nesse addon, né? Pra você colocar aí Todas as suas roupas E é isso, então É um addon excelente aí Pra vencer daqui O melhor de Homem-Aranha aí Eu já trouxe várias vezes Aqui no canal E é isso, então, né? Vou deixar pra vocês O download de todos eles Na descrição Funciona aí na 1.18 Na 1.17 E também acho que funciona Na 1.16, tá? Então já parecendo o seu like aí E também se inscreve no canal Se você não for inscrito Então me segue lá no Instagram E é isso Valeu, falou, z Fui! I'm so fucking ugly inside And I don't know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home Devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh, yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh, yeah, yeah